Os moradores aqui do Jardim Santa Fé na Avenida Municipal acordaram com uma cena atípica, a situação deste veículo palio com placa de Mirassol do Oeste. O veículo subiu a calçada e terminou praticamente em cima de um papo em túlio. O senhor Manuel é morador aqui em frente ao local onde aconteceu a situação, inclusive tinha sido locador aí do Papo em Túlio. Senhor Manuel, que hora que acontece isso nessa madrugada? Era 4h20 da manhã. O senhor estava dormindo? E muito, hein? Acordei com um susto tremendo. Imaginou que era a casa que estava caindo? Como é que é a sensação? Ah, na verdade a gente nem percebe porque o barulho é muito grande e a gente nem sabe para que rumo que é. Aí a mulher olhou pela janela e falou um caminhão bateu no Papo em Túlio. Aí eu acendi a luz ali e quando eu vi estava essa cena aqui, a poluando, subindo para cima. O motorista ainda estava dentro do veículo? Não, já tinha saído e estava andando por aí. Não tinha acontecido nada com ele? Não, ele deu uma boa, tranquilo. Agora ele chega a dizer o que aconteceu? Perdeu a direção? Dormiu? É, o que a gente sabe é que ele dormiu, né? Ele falou que cochilou. É, por certo estava festando e a hora já tinha passado um pouco e o rapaz dormiu. Agora, essa pedra, ela estava aqui sob a calçada também? Essas duas pedras ali é o banquinho do vizinho aqui que sempre fica sentado aí, né? Então ela atingiu as pedras primeiro e depois veio aqui no Papo em Túlio. Se não tem o Papo em Túlio, quem ia sofrer as consequências era o morador? É, o da frente aqui, né? Porque ele ia passar e ia pegar a frente ali. O senhor já tinha visto uma cena dessa? Só na barragem da Mariana, né? Está certo, então. Morador aqui do Jardim Santa Fé. A gente continuou mostrando a cena um tanto inusitada. Fato registrado na madrugada deste domingo aqui no Jardim Santa Fé. O condutor do veículo, inclusive, já passou por aqui. Já veio aí com a equipe do guincho. Agora é a retirada do mesmo. A situação um tanto complicada. Infelizmente, apenas danos materiais. Como disse aí o morador, a justificativa do motorista é que o mesmo acabou cochilando ao volante. O senhor Manuel fazendo uma limpeza do quintal e o veículo nessas condições. A pergunta que fica é, o motorista estava com desejo de jogar o carro dele dentro do papo em Túlio? Bem, a verdade é que, por muito pouco, o acidente não se transforma também em uma tragédia.